Fala, galera! Sejam todos bem-vindos ao nosso quarto especial de Halloween. Nos anos anteriores eu usei com os pobres mais elaborados, mas dessa vez, por conta da careca aparente, eu achei que o flock da série Vikings fosse mais condizente e apropriado com o tema do nosso programa. Os 6 melhores filmes sobre ocultismo e bruxaria. Uma lista daquelas de tirar o sono e congelar sua espinha. Vem comigo que está começando o Horrorpedia! Na hora de elaborar essa lista, eu criei três regras básicas. Preste atenção. Primeira, aventuras, comédias e afins não valem. O objetivo aqui é encontrar produções assustadoras. Então, não espere ver na lista A Convenção das Bruxas, Abracadabra, Elvira, Rainha das Trevas, O que mais? As Bruxas de Stoic, etc, etc, etc. Documentários também foram excluídos. Segunda regra. Longas metragens que usam o tema como alegoria para falar de outras coisas não contam. Exemplo, As Bruxas de Salem, de 1996, com Daniel Day-Lews e A Winona Ryder, e o recente A Bruxa, de 2015. Se você acha que esses filmes falam de bruxaria, precisa revê-los imediatamente com outros olhos. A terceira regra é que a presença da bruxa, do bruxo ou do ocultista é dispensável. Mas o filme precisa mostrar, não necessariamente de maneira explícita, os rituais de magia. Sendo assim, ficaram de fora clássicos como A Máscara de Satã, Suspiria, o Found Footage A Bruxa de Blé, entre outros. Captou a essência da lista? Então vamos lá. Só lembrando que se você ainda não é assinante do canal, clique no botãozinho vermelho, inscreva-se e ative o sino de notificação para ser avisado-avisada sempre que rolar um programa novo. Ok? Muito bem. Inaugurando o nosso ranking na sexta colocação da Skeleton Key, A Chave Mestra, longa-metragem norte-americano que aborda a magia voodoo, uma feitiçaria barra pesada, uma variação do voodoo praticada pelos descendentes de escravos que estão nas áreas rurais dos Estados Unidos, como por exemplo New Orleans, onde a trama do filme se desenrola. Acompanhamos uma enfermeira que topa trabalhar num casarão antigo localizado no meio do pântano com o intuito de auxiliar um idoso que sofreu derrame. Uma vez instalada na casa gigantesca, a jovem acaba se envolvendo com um mistério que pode ou não estar relacionado com bruxaria. A Chave Mestra é um suspense eficiente que prende a atenção graças ao seu elenco nota 10 e um roteiro bem escrito que não apela para sustos fáceis. A tensão é construída aos poucos, levando em conta a descrença da protagonista, que muda de opinião à medida que vai entrando em contato, ganhando intimidade com a magia voodoo. Um filme cheio de reviravoltas com um final surpreendente. Chegando em quinto lugar, The Wicker Man, O Homem de Palha, produção britânica da década de 1970, que envelheceu pouco e ainda causa incômodo com sua atmosfera bizarra e psicodélica. A trama acompanha um policial que viaja até uma ilha na costa escocesa para investigar o desaparecimento de um adolescente. Os moradores do lugar afirmam não conhecer a garota e até mesmo a mãe da menina jura de pé junto, que não ligou para a polícia relatando o desaparecimento. Enquanto tenta desvendar tal mistério, o policial, que é um cristão ferrenho, começa a perceber que os moradores da ilha são adeptos de estranhos rituais. Costumam praticar encontros carnais a céu aberto, veneram símbolos fálicos e costumam fazer sacrifícios em nome de deuses pagãos. Misto de terror com thriller investigativo, O Homem de Palha é um clássico que serviu de inspiração para trocentas produções cinematográficas. Só para vocês terem uma ideia, eu precisei citá-lo duas vezes no meu vídeo de dicas Netflix volume 5. Assista, vale muito a pena, mas cuidado para não confundir com o remake de 2006 protagonizado por Nicolas Cage. Aqui no Brasil, a refilmagem recebeu o nome de O Sacrifício, mas em inglês o título é o mesmo, The Wicker Man. O original é de 1973 e conta com a participação de Christopher Lee. Na quarta posição temos a Dark Song, co-produção Reino Unido e Irlanda de 2016, que definitivamente não é indicada para o grande público por conta do seu ritmo lento que exige paciência do espectador. O filme conta a história de uma jovem mãe que contrata um ocultista no intuito de estabelecer contato com o seu falecido filho. O ritual é perigoso, o processo é demorado e, para tanto, ambos terão que ficar meses isolados em uma casa de campo cumprindo várias tarefas. Quem acompanha o canal há mais tempo conhece essa pérola. Já falei dela em outras ocasiões. Inclusive, no meu vídeo de melhores filmes de 2017, muita gente comentou sobre a exatidão dos rituais de magia apresentados no longa, que correspondem ao ritual de Abré Malim. Se o critério dessa lista fosse fidelidade, com certeza a Dark Song estaria na primeira colocação. Chegando em terceiro lugar, o horror sensação de 2018, o Hereditary. Hereditário. Longa-metragem que perturba, que incomoda, que mete medo, sem recorrer a clichês e muito menos jumpscares. A trama gira em torno da família Graham-ham, que após a morte da sua matriarca, descobre estar ligada a segredos macabros. Estranhos e terríveis eventos passam a acontecer com todos eles, sobretudo com a garotinha Charlie, que era a pessoa mais próxima à avó recém-falecida. Por pouco, Hereditary não entrou nessa lista, visto que até em seus momentos mais iconográficos, ele permite que o espectador tenha interpretações não óbvias em relação à trama. Vamos chamar assim, algo que iria de encontro à minha segunda regra. Mesmo com esses simbolismos, com essas alegorias, há espaço para o sobrenatural. O roteiro é ambíguo nesse sentido, então eu decidi mantê-lo. Um terror genuíno, indicado para quem curte filmes tensos e intensos. Chegando na segunda colocação, Angel's Heart, coração satânico, combinação de filme noir e terror sobrenatural, escrito e dirigido por Alan Parker em 1987. A trama, que é ambientada em meados da década de 1950, acompanha o detetive Harry Angel, vivido pelo Mickey Herc, contratado pelo misterioso empresário Louis Cefé, interpretado por Robert De Niro, para encontrar e localizar um cantor famoso desaparecido. À medida que investiga o paradeiro do tal músico, Harry vai se envolvendo com pessoas perigosas, assassinatos e magia negra. Coração satânico é uma experiência incômoda, não só por conta da sua trama cheia de simbolismos, onde o sangue jorra com gosto em vários momentos, mas também por causa da trilha sonora, que mistura jazz, blues, com gemidos, sussurros, batidas de coração e ruídos indecifráveis, algo que dá nos nervos. Uma obra visualmente impactante, um trabalho fantástico do diretor Alan Parker, com momentos memoráveis, atuações incríveis do elenco principal. Antes de anunciar o primeiríssimo lugar da lista, deixa eu falar dessa maravilha que está aqui nas minhas mãos. Hacks da Darkside Books. Filmaço, quer dizer, livraço, que transporta o terror medieval para o ambiente high-tech dos dias atuais. O título do livro é o nome de um aplicativo de celular, olha só, usado pelos moradores de uma pequena localidade para monitorar uma bruxa perigosa que ronda o lugar. O autor, o Thomas Oudhofen, acho que é assim que se pronuncia o nome dele, é um escritor holandês vencedor de vários prêmios. Leia, é sensacional. Vou deixar o link na descrição do vídeo para que você possa comprar a sua edição. Terror psicológico de primeira, com a qualidade caveira que você já conhece. De volta ao nosso ranking, ocupando o lugar mais alto do pódio Rosemary's Baby, o bebê de Rosemary, o clássico absoluto de 1968, dirigido por Roman Polanski. A trama acompanha Rosemary Woodhouse, interpretada pela Mia Farrow, uma jovem que casa com um ator de Hollywood e se muda para um apartamento chique de Nova York. Lá, ela e seu marido passam a conviver com dois velhinhos simpáticos, vizinhos que desconhecem o significado da palavra inconveniência. Volta e meia, estão fazendo piseiro no apartamento da Rosemary. E quando ela engravida, aí é que eles não deixam a pobre garota em paz. Ao investigar o passado dos idosos, Rosemary começa a desconfiar que eles podem estar metidos num plano macabro que envolve não só ela, como também o seu filho. O bebê de Rosemary, apesar dos seus 50 anos de idade, envelheceu quase nada. Continua uma obra perturbadora e angustiante que vai na contramão das produções atuais. Não tem gore, não apela para jumpscares, não tem pressa em contar sua história e mete medo sendo o mínimo expositivo possível. Se você se considera fã de terror e ainda não viu esta obra-prima, corra, assista para limpar essa mancha do seu currículo cinematográfico. Muitas histórias escabrosas rondam o bebê de Rosemary, envolvendo acidentes nos sets de filmagem e coincidências macabras. Se esse tipo de curiosidade lhe interessa, assista ao vídeo que está aparecendo no card, um programa bem legal que eu gravei há alguns anos, citando não só o bebê de Rosemary, mas outros longas metragens marcados por maldições, como por exemplo, O Corvo, Poltergeist e A Profecia. Gostou da lista? Deixe sua opinião nos comentários. Conhece outros filmes que obedecem minhas regras e poderiam estar no ranking? Deixe suas sugestões nos comentários. E lembre-se também, claro, do like maroto e compartilhar, divulgar o vídeo com seus amigos nas redes sociais. Gostaram da minha camiseta? Criação do Anderson Green Devil, especialmente para o especial de Halloween. O cara é fera. Vou deixar o Insta dele na descrição do vídeo para você conhecer o trabalho desse artista incrível. Brasileiro que faz sucesso lá na gringa. Sabe o que também tem na descrição do vídeo? O link para você comprar essa camiseta com frete grátis. Aproveite porque é promoção por tempo limitado somente através do link que está na descrição. Já falei demais. Feliz dia das bruxas ou feliz dia do saci como queira. Tchau e até a próxima. Tchau, tchau.